E aí galera, estamos aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, na Queda Livre Pra mais um salto, e quem vem saltar com a gente é o Paulo E aí Colô, firmeza? Seja bem-vindo de novo, gostou da brincadeira né? E aí quem são esses caras que vão saltar? O Fernando aí, vamos São Paulo, vamos lá E aí Marcelo, beleza? Beleza E aí Talitinha aí E aí Vlad, Vlad, Vlad Tá todo mundo animado, vocês estão na fila aí já, na próxima galera Vamos ver como a gente vai saber Vamos lá cara, vai ser legal Chega aqui meu velho Aí Paulo Vamos lá meu velho Vamos lá E aí Luz Seja bem O que é isso? Com a gente Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem E aí E aí E aí Valeu, Paulão Valeu, garotão É nóis, hein? É nóis que é nóis De novo, Paulo aqui saltando com a gente Parabéns pela posição Valeu, Paulão Paulo, Sansei, queda livre Valeu Parabéns, valeu E aí 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 E aí